Português, English, Deutsch, Borboleta, Butterfly, Schmetterling, Hospital, Hospital, Krankenhaus, Ambulância, Ambulance, Krankenwagen, Ciência, Science, Naturwissenschaft, Sex, Sex, Que difícil, Geschlechtsverkehr, Língua difícil, né? Catata, potato, catapa, avião, aeroplane, louco, gente, eu tô passada com o rato, tem mais talento que eu, o rato sabe tocar a gaita e eu não, para, mano, você fazer nada, nossa, teu rato sabe a gaita e eu, você é louco. Essa tinta, bebê, que eu já tô interessada aqui, que você passa o secador e muda de cor, gente, tá todo mundo querendo essa tinta, olha que da hora, você passa o secador e mudou de cor, eu quero. É coisa pra assustar, né? Ai, gente, vai ter um cocô bem grande na privada, quer ver? Uma merdona bem, tudo fredo. Eu sou, você vai usar a banheira, parece uma cara assim, gente, eu quero cagar dentro da boca dele, logo a nossa cabeça, brincadeira, gente. Ah, não me assustou muito não, é, a boca assim.